A União Soviética Oposição e governo se uniram hoje no plenário em defesa do senador Itamar Franco Ele recebeu críticas de um jornal paraguaio por ter votado contra o projeto que triplicou o valor que o Brasil paga ao Paraguai pela energia de Itaipu Itamar Franco citou um artigo com críticas a senadores que votaram contra o aumento no preço que o Brasil paga ao Paraguai pela energia excedente de Itaipu O jornal ABC Color referiu-se a Itamar como um dos nostálgicos do Império Brasileiro e vozes da ditadura que teriam humilhado o povo paraguaio no debate Defendi, como continuo defendendo, que o Congresso Nacional tem a obrigação de fiscalizar a empresa binacional Agora admitir que nos compare com os nostálgicos do Império Brasileiro isso é uma ofensa, não a mim, mas acho que é a própria casa ao próprio Congresso Nacional, mas eu pela qual solicito de vossa excelência uma devida resposta em jornal Senadores do governo da oposição defenderam Itamar Franco Eu clavro aqui meu protesto contra esse jornaleco de quinta categoria que mente a sociedade paraguaia dizendo que aqueles que foram contrários, foram contrários ao povo do Paraguai Não é verdade De maneira nenhuma podemos retaliar a posição daqueles que votaram dentro do seu entendimento com espírito nacionalista Sobretudo com injúrias, calúnias, infâmias, como foi o caso de ofensa a um senador que é muito caro para nós Nós não podemos aceitar manifestações como essas manifestações preconceituosas e descabidas de um órgão de imprensa do Paraguai O ABC Collor não tem direito de tratar nossas autoridades, nossos senadores pessoas que têm contribuído tanto para o nosso desenvolvimento Eu quero aqui registrar que o ex-presidente Itamar Franco foi fundamental também para o fortalecimento do Mercosul Não tem esse direito